Olha pessoal, eu estou aqui na interligação de Santos com o Guarujá. A balsa velha, a mesma balsa que eu na década de 60 eu usava quando criança, é a mesma balsa que está sendo utilizada até hoje. Serviço ultrapassado, que nós vamos conceder, fazer a concessão para o setor privado. Balsas modernas, eficientes, custo mais baixo, maior segurança, maior velocidade na interligação entre Santos e o Guarujá, tanto para passageiros a pé, quanto para aqueles que utilizam os seus automóveis, a passeio ou a trabalho. E mais do que isso, vamos tirar finalmente do papel a ponte que liga Santos ao Guarujá. O projeto já existe e será exatamente esse projeto já existente que nós vamos colocar em prática com recursos privados. Comigo é acelerando. O projeto já existe e será exatamente o que nós vamos colocar em prática.